O que é isso? O que é a polícia? 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 A polícia? A polícia? O que é a polícia? É o estelionatário? Os altos, vamos lá. Os servidores da Fé, Tiba, Félix e Ficara. O dia 6 de julho e eu tenho o seu rascunho para sua canigrafia. Eu quero botar uma cadeira. Eu quero botar uma cadeira. Agora, vou botar uma cadeira. Dá uma queixa dele. Dá uma queixa. Edgar. 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 Eu vou levar a ata. Eu vou levar a ata. Diga galera. Cara, eu vou levar a ata.